As melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, especial A saudade imensa que bate o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega, come um fantasia Anjo, num simples toque de olhar Me sinto tão carente, consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e domingo a solidão Meu Deus, não! Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Como ocorra? Como ocorra do que eu sei Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Pedro Ferreira, olha que eu vejo Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que bate o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega, come um fantasia Anjo, num simples toque de olhar Me sinto tão carente, consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e ouvir o meu povão Meu Deus, não! Meu Deus, não! Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Lindo demais, né? Ah, povo maravilhoso! Como ocorra do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa... Grande Marcinho, segura Marcinho Grande André Dias Que se chama amor Os caras estão de volta, os caras estão de volta Os caras estão de volta, os caras estão de volta Não vou acordar, não vou ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa... De você De você Só por causa... De você X